Oi, pessoas desse canal! Quanto tempo, né? Voltei! Gente, eu tô aqui em casa, agora são duas horas e eu vou mostrar a minha rotina agora, que eu sou mãe, né? Já ganhei Sônia Sofia, ela tá ali, ó, dormindo. E aí, eu já voltei pra loja, pra trabalhar, e tá sendo bem complicada minha rotina com ela. Na loja, né? Mas, vou mostrar a realidade pra vocês. Mas, eu acho que vou conseguir, com fé em Deus. E aí, agora, de manhã eu não fui, porque meu espelho tá muito sujo, viu, gente? Porque, ah, sim, ó, cortei o cabelo também, dei a louca, cortei o cabelo, no Deus do céu. Foram muitas mudanças, por aí. E aí, eu não fui pra loja de manhã, porque ela amanheceu muito enjoadinha, chorando, chorando, chorando. Eu fiquei com medo dela tá doente, sei lá, sentindo alguma coisa. Porque eu sou marinha de primeira viagem, né, gente? Eu nunca sei o que é que ela tá sentindo direito. Eu fiquei apreensiva de tá levando ela pra loja e tal. Aí, eu não fui, gente. E fiquei em casa, agora eu vou agora de tarde tentar trabalhar, né? Antes, quem tava lá era minha irmã, pra tirar meu resguardo. E aí, ela só podia ir durante a tarde. Então, ficou a loja abrindo aí, bastante tempo só à tarde. Isso foi muito ruim, porque caiu demais o movimento. E o mês passado foi horrível de vendas. Eu também não postava, né? Não conseguia postar muito. Agora que eu tô voltando aos poucos, fazendo provador, né? Que graças a Deus eu voltei ao meu corpo. E aí, tô tentando me ajeitar. Mas vocês vão ver muitos vídeos por aqui de uma mãe empreendedora. Como que é essa rotina aí. Beijo. Já cheguei aqui na loja, comprei um slinger pra colocar ela. Que acho que vai ficar mais confortável pra poder eu conseguir fazer as coisas. Neto que tá gravando o vídeo. Aí, a gente arrumou a carona, né? E andou mesmo. Porque acho que é uns 30 minutos andando de lá de casa aqui. O sol tá bem quente. Aí, eu tô trocando a vitrine agora, já que eu não vim de manhã. Pra poder trocar. E aí, eu já vou botar a mão na praia. Acho que chama mais atenção. É inverno, mas aqui durante o dia é sol. E a noite que tá fazendo mais um film. Pode ir, volta. Não deu nem tempo de terminar a vitrine. Na verdade, terminei, né? Mas nem consertei, ó. Mostra lá, né? Ficou assim pela metade. Aí, virada ainda. Porque ela aqui do meu bairro tava chorando. Então, eu tive que correr pra dar mama a ela. Neto tá ali com ela, arrumando. A gente colocou a musiquinha aqui, pra ver se ela dormia. Como é que é o nome disso? Música clássica. Às vezes, ela dorme, né? Mas hoje não deu muito certo. Deixa eu abaixar aqui, pra não dar direitos autorais. Já arrumei a vitrine. Já fiz as postagens lá no Instagram. E agora, esperar, né? Como eu falei com vocês antes, o movimento tá bem parado. Caiu muito. Mas vai melhorar, que saiu disso. Gente, hoje já é outro dia. Porque, ontem... Tô falando baixo, porque ela tá aqui, ó. Dormindo. Ontem, eu... O celular descarregou. Não, descarregou não. Tava com a memória cheia. E aí, eu não consegui mais. Eu falei assim, ah, mais tarde eu apago os vídeos e gravo novamente. E na correria de para, dar mama, para, faz isso. Eu esqueci. E aí, hoje já é outro dia. Tô até aqui, ó, com o cinto aberto. Porque eu fui no banheiro. E aí, esqueci de fechar. Ô, meu Deus do céu. Eu tô aqui na loja. A vitrine é a mesma de ontem. Já varri. Só não passei pano por causa dela, né? Eu tenho que passar pano só com água. Mas aí, Neto foi ali, no mercado. Quando ele voltar, eu faço. Porque ela tá... Não quer ficar no... Não quer ficar aqui, né? No carrinho dela. Toda vez que bota, chora. Gente, eu tenho que consertar meu balcão. Que é como tá. Todo arregaçado. E como eu falei com vocês, o movimento tá bem parado. Parado demais, 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 gente. Mas é melhorar. Aí, mais tarde, eu venho aqui mostrar como é que tá sendo minha rotina pra vocês. Deixa eu cuidar dessa pequena aqui. Aqui, pra eu conversar um pouquinho com vocês. Ai... Gente, meu cabelo tá um outro baravadão, viu? Hoje, gente, eu acordei. Era seis horas da manhã. Que ela acordou. Aí, mamou. Neto, trocou a fralda. Aí, eu fui lá. Peguei logo uma roupa pra poder já deixar ela arrumadinha, né? Aí, a gente foi. Deu banhozinho nela. Porque agora, como ela é menina. Pra evitar a infecção urinária, essas coisas. Quando ela faz cocô. Eu tô preferindo lavar, né? Então, a gente já lavou só com a aguazinha quente, né? E passou um papel, um lençozinho umedecido no restinho do corpo. Pra não tá dando o banho dela tão cedo assim, né? E aí, a gente veio pra cá. Aí, eu vesti logo a roupinha dela. E fui me organizar, né? Fui tomar café. Aí, fui tirar o leite também, né? Porque meu peito machucou muito. E eu não tô aguentando que ela mame em um dos peitos, né? O outro, eu ainda aguento chorando. Mas, eu ainda aguento. Mas, tem um que eu não aguento. De jeito nenhum. Aí, eu tô tirando desse na bombinha. Pra dar pra ela na mamadeira, né? Ela só mama, né? E eu vou... Tô pedindo a Deus que eu consiga até seis meses. Só dar o leite do peito. Eu não quero dar fórmula nem nada. Mas, se for preciso, né? A gente vai ter que dar. Aí, seis horas da manhã, a gente se arrumando. E quando eu olhei no relógio, já era nove horas. E a gente não tinha saído de casa ainda. E aí, ela começou a chorar, querendo mamar de novo. Aí, ela deu de novo a memória cheia. E aí, quando eu consegui chegar aqui na loja... Aí, a gente vem andando, né? De lá da minha casa aqui. É bem longe. Quando eu consegui chegar aqui na loja, gente, já era nove e cinquenta. Já era das dez horas da manhã, sabe? Aí, eu fico, assim, muito preocupada, né? Que eu não vou dar conta. Que é bem complicado trabalhar com ela. Tá sendo bem complicado, né? O neto fica aqui o dia todinho me ajudando. Amanhã, ele nem vai pra agência. Ele fica aqui. É de tarde também. Ele fica aqui. Ele vai buscar meu almoço. Aí, eu dou banho nela aqui também na loja. Na loja. Ele vai buscar meu almoço. O almoço fica aqui. E aí, sete horas, meu pai vem me buscar, né? Vou mostrar pra vocês. Aí, meu pai vem me buscar. E leva, mas assim... Ela chora, não quer ficar no carrinho. Ela quer mamar e chegar a gente. E eu tenho que dar... Não posso atender direito, né? Então, ainda tô me adaptando a isso. E tá sendo bem cansativo. Não dormir a noite toda. Tem que acordar cedo. Tem que dar conta de casa. Quer dizer, a casa tá por lá, né? Esses dias, eu acordei quatro horas da manhã. Que ela tava chorando. E aí, eu dei mama. E, né? Tu foi botar ela pra dormir. E aí, foi que eu fui limpar a casa, né? Graças a Deus, gente. O neto é assim, maravilhoso. E ele faz o papel de pai dele maravilhosamente. Graças a Deus, né? Porque se não fosse ele, eu acho que eu já tinha enlouquecido. Porque mesmo com todo o apoio dele pra tudo, eu tenho horas assim que eu surto. Que eu fico muito triste. Que eu fico arrasada. Sabe? Que eu fico com a cabeça cheia de coisas. Pensando que eu não vou dar conta. Que é muito difícil. Que eu não sei ser mãe. É bem difícil. É bem complicado. Psicológico da gente fica assim, em cacos. O meu tá desse jeito. Mas, vai dar certo, né? Eu fico triste às vezes, mas... Vai dar certo. Aí, como eu sumi, gente. Porque na gestação, eu fiquei muito exausta. Eu tava extremamente cansada, sabe? Destruída mesmo. E aí, chegou o momento que eu não conseguia mais gravar. Eu vinha pra loja pulso, né? Tinha que dar conta das coisas em casa e tal. Mas eu trabalhei, gente, até o último dia. Eu trabalhei um dia. Aí, à noite, quando eu cheguei em casa, de madrugada, às duas horas da manhã, eu comecei a ter contração. No outro dia de manhã, eu fui no posto. Elas disseram que eu não tava com dilatação e tal. Depois, se vocês quiserem, deixo aqui pra eu contar o meu relato de parto pra vocês. E foi assim, gente. A jato, né? Ganhei sozinha na maternidade. Neto que fez o meu parto. Foi uma coisa séria. Só podia ser meu parto pra ser desse jeito. E aí... Eu parei de gravar, né? Por isso que eu tinha sumido. Aí, eu trabalhei até o último dia. Vim aí, nesse mesmo dia, a menina pediu uma roupa no online. Eu vim ainda, assim. Peguei o carro do meu pai. A gente veio. Aí, eu vim arrastando, sabe? Tendo contração. Aí, minha irmã que foi lá e entregou a moça a roupa. Aí, eu fui pra casa. E aí, de noite, de madrugada. De noite, a avô se estourou. Eu fui pra maternidade, que é na cidade vizinha aqui. E aí, ela nasceu. Mas aí, se vocês quiserem, eu trago o meu relato de parto. Bem explicadinho, porque foi babado. E aí, agora, só agora, depois que ela tem um mês, que eu voltei a gravar com vocês, né? Então, me perdoem. Não me abandone, tá? Tem muitas maravilhosas que me mandam mensagem lá no... No meu Instagram. Volta, Tamara. Tô com saudade. Aí, eu fico, assim, arrasada de não estar gravando. Mas é porque... É quem é mãe sabe. É muito cansativo. É muito puxado. E é meu primeiro filho, né? Então, eu tô, assim, desbaratinada até agora. Não me encontrei ainda. Ainda tô... Sabe? E não é só a questão do trabalho, né? É todo o emocional envolvido. Então, por isso que eu sumi. Mas não vou sumir mais. A partir de hoje, vocês vão ver muito uma rotina aí de uma mãe que empreende. A realidade, né? Nua e crua. Então, o vídeo, gente, vai ser esse. Eu não sei se vai dar tempo, mas aí eu vou gravar mais a minha rotina do resto do dia, tá bom? Eita, meu Deus. Tô fazendo careta aqui, ó, gente. Tô fazendo careta essa menina. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, eu vou gravar o restante do dia, tá? E... Tá aqui agoniadinha. Acho que é calor. O restante do dia. E aí, eu volto... Vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijo. Dona Suna Sofia já tá aqui nos dinguezinho dela, ó. Dá aí, ó, pro pessoal. E aí, agora eu vou trocar a vitrine. E aí, ó. E aí, ó... E aí, ó. Vamos lá. A gente é castativo, né? A gente vai dar conta. A gente vai dar conta. Gente, eu já fechei. Já arrumei a vitrine, né? Agora sentei aqui que tô muito cansada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!